O Xóssi, O Xalá e Exu, o mensageiro entre os deuses e os homens. Acima de todos os orixás está o supremo Olorum. A festa do candomblé começa pela manhã com o ritual privado da matança de animais em holocausto aos orixás. Ao fim da tarde, no barracão, diante do público, se desenrola a função propriamente dita, que se inicia com o padé ou despacho a Exu. É a oferenda ao mensageiro do candomblé, mediador entre os mortais e os deuses. Em seguida, tem a saudação e chamada dos orixás, feito por danças em círculo das pessoas que estão em santo. Um por um, os orixás vão montando em suas filhas de santo, que após saudarem a mãe de santo, entram em trance e são retiradas pelos seus equedos para os seus camarins, Voltando mais tarde, com as roupas, armas e emblemas, características de cada orixá. Todos se levantam em honra aos orixás que chegam para dançar, juntos ou isoladamente, de acordo com os toques da orquestra de atabaques, chamados de rum, rumpi e lê. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. Você já era caribeiro argentino ou passou de casa? Já, já. Você chegou ao Brasil caribeiro? Já, já. Me diga uma coisa, você escolheu a Bahia para que está? A Bahia tem luz diferente de todas as partes que eu conheço. E depois o povo, a paisagem, o mar. Enfim, acontecem uma porção de coisas plásticas na Bahia, sem música. Coincidem as pinturas de pancete das lavadeiras do Abaipé. Coincidem com a pintura do Balcaíno em música. Enfim, tem um negócio entrosado em arte, assim, no ar. A coisa é, assim, um pouco mágica, mágica não só de candomblé, mágica de arquitetura, de corpos, de luz. Minha sabiã, minha sabiã, minha sabiã, toda meia noite eu sou. Se você, se você duvida, vou sonhar pra você ver, se você duvida, vou sonhar pra você ver. Você é obade? Sou obade. Você é obade quando é puro, quando são, de natureza religiosa, ou porque essa condição lhe dá acesso a áreas mais amplas de conhecimento? Bom, foi, começou com essa coisa que você disse, de conseguir áreas de conhecimento maiores, e depois entrosou com a outra parte religiosa. Primeiro que há uma convicção religiosa, podemos dizer que há uma convicção de natureza religiosa. Não haverá uma contradição entre sua condição cultural, naturalizado brasileiro na prática, e essa convicção religiosa, não há um amplo conflito na natureza cultural? Porque há, conflito há, mas como há conflito em tudo hoje em dia, na vida da gente, então é esse conflito, mas eu somo aos outros, de vários carácteres, de carácteres culturais, de carácteres físicos, de carácteres econômicos, enfim, quase tudo é contradição agora, uma verdadeira peleja entre correntes, assim, que mudam. Então eu acho que essa coisa é uma ilha de descanso, não é uma coisa necessária. A CIDADE NO BRASIL Na ribação descivou Se aproxima dos apelos e chamamentos do canturgo boiadeiro, oi Se aproxima dos apelos e chamamentos do canturgo boiadeiro, oi Levanta meu companheiro, oi pro Loro e judeu Diga uma coisa, por que você não aderiu a o que está aferido? Justamente porque vim à Bahia e nasci na América do Sul, quer dizer que o continente para mim menos abstrato possível, que é um continente que ainda vive uma vida, não digo selvagem, mas assim um pouco selvagem, não é ainda um negócio bitolado, como na Europa, como nos Estados Unidos, como na data. Aqui é um pouco assim, um pouco anárquico, e acho que o abstracionismo é uma coisa completamente intelectual, super intelectual, super cerebral, e que não coincide com a nossa vida aqui, com o que nos rodeia, o que vemos, o que comemos. Na Bahia está havendo uma preocupação, no sentido assim de, isso que alguém chamou de negritude. O que você pensa a respeito disso? Você se inclui, tem essa preocupação? É um dos motivos por que vim à Bahia, quer dizer, essa tal cultura negra, religiosa, plástica, audiovisual, tudo. Eu acho que aqui é um bocadinho da América do Sul, onde se funde tudo, quer dizer, suíço, comunidade, lá, português, até português, tem quinto, quer dizer, em negritude daqui, você deve quase mais aos espíritos que isso, os alemães, né? E chega um dia que se liberta, você me liberta. A que é que você atribui essa potencialidade? Eu acho justamente que é a mestizagem, que é essa força que dá, esse cordilhão assim, de sangue, de raça. A que é que você atribui essa força? A que você atribui essa força? A que você atribui essa força? É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Sabeiro partiu de noite e foi Madrugada não voltou O marinheiro do mar Pereira do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Sabeiro partiu de noite e foi Madrugada não voltou O marinheiro do mar O marinheiro do mar Pereira do mar O abaité tem uma lagoa escura O abaité tem uma lagoa escura A rodeada de areia Rodeada, rodeareta Rodeareta, rodeareta Vai se venzendo com o que diz que houve, houve E a zoada do pato-ca-gé, do pato-ca-gé, do pato-ca-gé Do pato-ca-gé O pescado deixa que tem um filhinho Comia enxangada, manda o que quiser Faz da pancada se pedindo em café Pela lagoa do pato-ca-gé, do pato-ca-gé, do pato-ca-gé É noite e tarde é um dia Pela praia as criancinhas No ar praia assim Do queirao de mar A gente imagina tudo a lagoa do ar O pescador tem dois amores, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amores, um bem na terra, um bem no mar. O bem de terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente sai. O bem de terra é aquela que chora, mas faz que não chora quando a gente sai. O queiro de Itapuã, o queiro de Itapuã, areia de Itapuã. Areia morena de Itapuã, morena saudade de Itapuã. O queiro de Itapuã, o queiro de Itapuã, areia de Itapuã, areia de Itapuã. Eu tive uma vida muito difícil. Eu nasci em Aracaju, em Sergipe, e sou filho de uma professora primária. E professora primária no meu estado, ainda hoje, sofre perseguições, assim, não sei qual é, o que é que acontece com os governos, que tem tanta diferença, tanta raiva, assim, das professoras primárias. De forma que minha mãe foi transferida diversas vezes, de cidade a cidade. Enfim, nós andamos como judeu errante, de ponso a pilato, entende? Quer dizer, nós tivemos uma vida muito dura, muito sofrida. Chove, chuva, cai, serei. Chove, chuva, cai, esperei. Chove, chuva, cai, esperei. Viajei, setenta léguas, na pisada do joelho. Os alagados me dá, é um tema que me dá bastante liberdade, porque eu gosto muito da pintura, onde eu consigo esse espaço imenso, essa conquista de espaço que você tem. E, além do mais, é um assunto que me encanta, porque é uma coisa muito ligada ao povo. Eu estou sempre presente, eu estou sempre lá junto a eles, converso com eles. Nos alagados, tudo me impressiona, tudo me emociona, tudo me comoda. Música se sente diante da imensa riqueza material, ingredientes, plásticos, que é a nossa época. Em primeiro lugar, sou contra a ortodoxia da tapeçaria. Você sabe perfeitamente que a arte contemporânea dispõe dos meios mais diversos e às vezes os mais insólitos para realizar o trabalho, para fazer a ideia. Então, por que a tapeçaria tem que ser ortodoxa? Eu acho que é completamente válido que ela seja tecida, colada, lavrada, aplicada, bordada, usada com materiais estranhos até a era própria. Você seria capaz de realizar essa obra de tapeçaria fora da Bahia? Meu amigo Wilson, há muitos fatores que proferam para a realização dessa autonomia. E o principal deles é justamente o ambiente, o clima, a cor, o fogo, as tradições. Tudo isso eu considero realmente que tenha dado uma certa inspiração, uma certa motivação ao meu trabalho. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE E sobre a sua pintura, com que você se baseou, com que você assimilou do problema Bahia? Eu creio que, vivendo aqui, nascendo na cidade, eu, por uma questão instintiva, eu olhei mais para o barroco e fui influenciado por isso. E tentei, através da arte barroca, transformar num sentido de arte moderna, dar um novo sentido. Essa era a minha intenção. Você acha que se realizou? Não, realizei, realizei, não, porque essas coisas é um pouco difícil de fazer, mas, de qualquer maneira, eu tenho tentado bastante. Agora mesmo, eu acho que estou evoluindo bastante para uma coisa que talvez saia mesmo muito do barroco. Mas sempre baseada no barroco Bahia? Bom, sempre o sentimento deve ter sido esse. O ar Muraes que eu retratei a Bahia no século XIX. É um grande mural onde você vê praticamente um instantâneo da vida no porto, a vida comercial que se processava na época na Bahia. a vendagem de escravos, o transporte de cana-de-açúcar e todo o comércio que se processava na época, eu tentei mostrar, apenas até o instantâneo da época. A capoeira tem sua origem controversa. Dizem uns que é uma luta especialmente regional. Dizem outros que sua origem se perde no continente negro. Nós preferimos essa hipótese, em que os negros africanos utilizavam sua movimentação, que imitava o gesto de animais selvagens em suas danças guerreiras e em seus rituais religiosos. Vindo para o Brasil, a capoeira se transformou. A capoeira se transformou. A capoeira se transformou. Quero ver você pisar 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 É uma terra de drogas que esse ovo me abençoou, camarada, vamos no tempo. E aí, vamos lá, e aí, vamos lá, e aí, vamos lá, e aí, vamos lá, e aí, vamos lá. Jorge Amato, por que você vive na Bahia? Por que gosto. Gosto de viver aqui. Na realidade, por que viver na Bahia, vem com toda a cidade de um dia, vem com toda a outra cidade. Cidade como lugar para o homem viver, está se tornando cada vez mais raro e difícil. Problema sério. As cidades de hoje em dia são, sobretudo, campos de trabalho e de luta, onde o homem se empenha numa existência terrível, quase exclusivamente para ganhar a vida, ou, ainda pior, para ganhar dinheiro. Às vezes não lhe sobe sequer tempo para gastar esse dinheiro. A existência se transforma numa corrida em busca de dinheiro, em busca de posição social. Uma tristeza. Eu acho que a Bahia é uma dessas raras cidades no mundo, e são muito poucas, feitas à medida do homem. Cidades para o homem viver. Não sei por quanto tempo isso ainda perdurará. A Bahia está começando a crescer muito. É importante que ela cresça, mas é importante que ela não cresça mal. Ou seja, que não adquire os vícios e os defeitos de outras grandes cidades, que não se transforma ela também em um campo de trabalho. Na realidade, eu gosto daqui, da cidade e de sua vida. De certa maneira, a vida da cidade se parece com a minha. Ainda sobra tempo para cobertar, para dar debate. Ainda aqui se defende um pouco o tempo de viver. São certas raízes de humanismo que existem na Bahia. E nessas raízes eu me sinto também assentado. Nelas eu me sinto assentado na minha obra, no meu trabalho de escrita. O que você faz com a minha obra, no meu trabalho de escrita. O atual impulso industrial da Bahia influenciará, já nesse momento, o surgimento de uma arte nova ou de um novo espírito para a arte que é que se faz. A arte da Bahia tem como sua tradição maior, com a sua característica primordial, com a sua originalidade, aquilo que a caracteriza como a arte baiana. O fato de que ela decorre fundamentalmente do povo. Essa ligação da literatura e da arte com a temática popular, esse seu nascimento de uma criação popular, que é na Bahia extremamente vigorosa, a cultura popular na Bahia é o que condiciona tudo, é o que nós temos de mais importante. Você é um Obá do terreiro Piaxé, Opó Fonjá. O que é um Obá? Um Obá é um chefe, o mestre Obá é um ministro de Xangô. Um Obá é hoje, na Bahia, digamos, um homem que tem uma responsabilidade na sua vida cultural, extralimitando os termos, digamos, rituais do candomblé. Dentro dos termos do candomblé, um Obá é uma personalidade que tem uma alta distinção, um alto título, dentro da vida do terreiro. A estabanada na Bahia, digamos, indo para os milagres. E aí 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 Meu santo exige Casos encarnados Meu santo exige Casos encarnados Água Com bonança Queremos sofrar Água Hoje se fala com alguma constância Que a Bahia poderia ser Ou poderá vir a ser A capital cultural do terceiro mundo Nós estamos um pouco No terreno de profecia Mas evidentemente Aí você tem duas realidades Uma realidade é o terceiro mundo Hoje fundamental Importantíssimo Na vida da humanidade O terceiro mundo Que põe Que pesa Que conta cada vez mais Na história que está sendo Realizada Por outro lado Você tem a realidade da Bahia Da sua cultura Da sua civilização Digamos Original Como consequência Dessa coisa A meu ver Extraordinária Que é A mistura de raças Que é A nossa grande A nossa maior Conquista E também A nossa grande Contribuição Para o humanismo Para a cultura mundial A solução Justa e certa Que nós soubemos dar Que estamos dando Ao problema racial Ou seja Através da mistissagem Maré que este Vaza Deixa a Praia Descobre Não morre Vem outro Nunca Vem coisa Mais O Seu Marinheiro Maré Maré No Vem Voz Vem A Vem A Vem 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 Na beira da caia, não sei de quem não queitou, você mesmo quer dizer, aguardando o meu na pedra, que eu testei, não vou vencer. Na beira da caia, na caia, na caia, na caia, na caia... Na beira da caia, na caia... Na beira da caia, na caia, na caia, na caia, na caia... E na caia, na caia, na caia, na caia... Quando eu andava com chamarequinha, todo já ré virava da caia, na caia... Quando eu andava com essa maréquinha, todo se a pé mirava, mandava o que é que eu tinha. Jorge, você não acha que o candomblé seria um obstáculo místico a uma inteira realização econômica e social do negro na Bahia? Eu sou um materialista, onde acho que o que é místico é uma coisa que limita, de certa maneira, o homem. Apesar de que também eu não sou absolutamente dogmático e creio que em certas condições esta aura mística pode até ser um elemento de grande força até revolucionária. Como no caso do negro, no tempo da escravidão, no tempo em que ele suportou a mais dura das formas de opressão, a escravidão como forma de vida e de economia, o candomblé, assim como a capoeira, como uma série de elementos trazidos por ele da África, e serviram como elementos de luta para manter a sua fisionomia cultural, para se manter capaz de reagir contra a escravidão. Você buscou inspiração, evidentemente, no povo baiano, mais além do candomblé, a classe operária, onde você encontrou mais estímulo para a criação de sua obra? Eu tratei fundamentalmente da vida do povo baiano e talvez uma porcentagem grande da minha obra é da vida da capital baiana, onde entram todos esses elementos populares da vida popular baiana, tão rica, tão variada, tão densa, tão dramática, tão poética, tão mágica. Mas tratei também da vida dos camponeses na região do Cacau, sul da Bahia, de onde eu sou, de onde eu vim, onde eu nasci. Esta vida do sul da Bahia foi tema de pelo menos quatro romances meus. Tratei também de alguma coisa fora da Bahia, pelo menos um romance, um largo romance, Onde eu tentei dar um panorama da vida política do Brasil e das vidas do povo hernero durante o período do Estado do Brasil. As atividades artísticas da Bahia nascem diretamente das fontes da pintura e da civilização do povo baiano. Nasce do povo. E essa cultura e essa civilização são extremamente poderosas. Ele perguntam se essa raiz popular poderá permanecer, apesar da evolução industrial que chega até nós agora. Ela deverá permanecer. Ela deverá permanecer. É necessário que se impeça um hiato entre o que se realizou até hoje, que nos dá uma arte, que nos dá uma cultura diretamente nascida das raízes populares, nascida diretamente da criação popular. É necessário impedir um hiato entre tudo que foi construído até agora e o que certamente se construirá depois, quando, por exemplo, grande parte desses bens de cultura conservados pelo povo baiano, com grande sacrifício, com grande luta, com grande empenho de viver, com essa capacidade extraordinária de viver que esse povo tem, quando todas as peças de cultura serão realmente transformadas em alta cultura e levadas novamente ao povo. O que você acha de Castro Alves? Ah, esse é um grande 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 grande. O Castro Alves é nosso pai. Nascemos dele, todos nós. E temos que ter diante dele uma posição de grande humildade e de grande amor. Música E eu considero a época de um templo, O capitalismo, o socialismo, o feminismo, plenamente superado pela técnica, que é, aliás, a mãe da automação. Ele teria o tecnocrático, que já era inicia bem diante de nossos olhos. Hoje, fatores influirão bastante na formação da futura sociedade. Um, é a automatização, que terá o papel de fazer extinguir a aglomeração do proletariado nas grandes cidades. E o segundo, de aproveitar a ação clorofiliana, a fotossíntese em laboratório, de repetir, de fazer sinteticamente, a criação de alimentos, como copiando ou flagiando a ação da junta, não vai, enganadamente, desaparecerá fome em mim. Música 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 É um ser estimulante, tem uma ação pesquisadora e basicamente é um ser que especula e conquista uma situação de contato entre os semelhantes através de uma linguagem precípula, uma linguagem básica que é a criação. Eu creio que o artista que dialoga e convive com a sociedade, que sopou em seu tempo, é de certa forma um artista, digamos, socialmente mais integrado do que aquele outro, que tem, digamos, um diálogo interior mais particular do que na tritério do juízo, digamos, em termos de arte. Alguma característica, homem, arte e sociedade. Você é um artista integrado, meu amigo, é necessariamente a maioria? Para mim, sim. Não pelo fato de ter nascido aqui, não. Eu acho que um artista nasce em humanidade, não aonde biologicamente ele vem existindo. Eu acho que o nascer, em termos de arte e cultura, é o encontro do local, que lhe é caro, que lhe é afim, enfim, que responde os seus anseios universitários. Eu acho que um artista. O que é isso? 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 Como esse é? Atenção, ao dobrar uma esquina, uma ligue de tensão, menina, você vem, quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes, preste sorte, para esta escuridão, atenção, tudo é perigoso, tudo é divino maravilhoso, atenção para o restante, é preciso estar atento e sorte, não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e sorte, não temos tempo de temer. Atenção, para o estrofe, pro regrão, pro palavrão, para a palavra de ordem, atenção, para o samba, é preciso estar atento e sorte, não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e sorte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, para as janelas no alto, atenção, ao pisar o asfalto, mangue, atenção, para o sangue sobre o chão. Atenção, precisa ter olhos firmes, preste sorte, não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, para as janelas no alto, atenção, para as janelas no alto, atenção, para o refrão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, para as janelas no alto, se necessário, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Já precisa estar a frente forte, não temos tempo de temer a morte. Já precisa estar a frente forte, não temos tempo de temer a morte. Já precisa estar a frente forte, não temos tempo de temer a morte. A CIDADE NO BRASIL Música Adenil, recentemente você leu um artigo meu, Jovem Tudo Zangada, eu não sei se nós preferimos chamar este movimento todo de mundo, mas sem dúvida alguma é a presença do jovem no mundo de hoje. O que eu acho, Adenil, é que nós estamos diante de uma transformação do mundo. É uma transformação que começou talvez pela técnica, pela tecnologia que cada dia mais aumenta, pela capacidade que todos nós temos, por exemplo, os jovens hoje em dia de terem conhecimento que se passa no mundo, de uma conscientização maior dos problemas universais e também pela esperança errada e falsa que os jovens receberam na geração anterior. Então os jovens hoje em dia querem transformar, querem mudar. E eu creio, não há dúvida, eu tenho muitos sintomas nesse sentido, que querem mudar e transformar para melhor. Querem sair desta civilização, digamos assim, falsa, dessa civilização de aparências, para uma civilização concreta, real e autêntica. Agora, se realmente os jovens todos têm consciência aonde vão chegar, aonde vão chegar, isto para mim ainda é aderir a um ponto de interrogação. Para que os jovens estão certos, no sentido de mudarem, está certo. Você, por exemplo, como jovem, você vê um objetivo assim concreto, aonde nós vamos chegar? Bom, eu acho que os objetivos mudam de realidade para realidade, de país para país. É isso, eu ia depois dizer, mas você já adiantou e já é um sinal do que a juventude está pensando hoje em dia. Porque na França tem um objetivo, no Brasil, na África, você sabe muito bem disso, na China e na própria América do Norte. Bom, a juventude latino-americana representa a maioria do seu povo. Desde quando, mais de 50% da população tem mais de 20 mil? O senhor acredita que a ação dos jovens poderá resultar em novas alternativas para a América Latina? Sim. E eu acrescento ainda a este dado que você deu, que é muito sério, que nós temos uma população, a maioria jovem, mais de 50%. Porque se o Brasil tivesse a possibilidade de fazer uma eleição em 1970 ou 71, que é a época da eleição, Então nós teríamos aí 45% de meninos, de jovens, que nunca votaram e iam pela primeira vez fazer uma opção diante dos seus governantes, dos seus chefes políticos, dos seus chefes líderes. E eu não sei para que lado essa juventude ia, porque de antemão eu digo juventude. E é de nós, ora, ora, mortes nostre, nostre, amém, amém, amém. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de 4 de dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte e Bartô. O sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, para chamar a pernavera, louva canta, que se canta, para chamar a pernavera. Louvo, quem canta e não canta, porque não sabe cantar, mas que cantará na certa, quando em curso se apresentar, o dia certo e preciso de toda a gente cantar. Assim fiz a louvação, 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 do que vi pra ser louvado, ser louvado, ser louvado. Se me ouvirão com atenção, 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 saberão se estive errado. Louvando que bem merece, deixando-me de lado, louvando que bem merece, deixando-me de lado, deixando-me de lado, deixando-me de lado. Louvando que bem merece, deixando-me de lado, deixando-me de lado. Louvando que bem merece, deixando-me de lado, deixando-me de lado. Louvando que bem merece, deixando-me de lado, deixando-me de lado, deixando-me de lado, deixando-me de lado. Camara, vamos jogar, camara, capoeira, camara, viva meu mestre, camara. Camara, vamos jogar, camara, capoeira, camara, capoeira, camara. Camara, vamos jogar, camara, capoeira, camara, capoeira, camara. Amém. 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 Amém.